e chegou os horários ó pode ver que quem soltou a concorrência primeiro foi nós aqui né e depois todo mundo né duas semanas depois o povo aí o povo não acreditou que era aquilo o povo não acreditou aí esperou sair o comunicado oficial para soltar aqui ó tô passando aqui para vocês ó gente vambora ó é vocês perceberam que nós estamos fazendo a aula por hierarquia obrigado beni tá tô fazendo aqui aula por aqui não é isso então primeiro quem mais caiu foi liderança não foi o segundo que mais caiu foi comunicação agora é gestão de conflitos tá o terceiro tá gente lidar com pessoa gera conflito meu sim né tá então o seguinte vocês agora vocês vão economizar um dia de estudos em 20 minutos tá então 20 minutos vai equivaler um dia de estudos tá beleza e vamos olhar para a questão aqui gente comigo aqui concentração aqui vamos lá Oi Oi sim foi eu saiu do ar aí pode fechar aí tudo certo aí bem né eu fui consultar uma uma lei aí beleza Bora gente comigo aqui olha só a matéria é gestão dos conflitos o terceiro tópico mais cobrado 20 minutos que vai que vale um dia de estudos você tem que entender o seguinte que o tal do conflito entre relacionamento entre pessoas gera conflito sim você tem que entender que para teoria você temos níveis de conflito beleza beleza níveis o mais leve latente vai aumentando percebido sentido e manifesto tá então hoje agora o que é gestão de conflito então tem quantos tipos de conflito é tudo é um conflito mas tem níveis estágio você tem que saber primeiros extremos qual que é o mais leve latente certo qual que é o mais severo manifesto beleza então todo mundo com papelzinho canetinha na mão aí o latente você vai colocar igual e não é nada tá então latente não é nada ele existe ele existe eu não vou com a cara do cara mais de boa trabalho vou no boteco com ele mas tá ali ele existe ele existe só que ele é latente entendeu beleza é administrado é administrado ele sim o segundo percebido né olha então seguinte tão latente não é nada tá percebido e já é outro nível tá ok vírgula e tá ali ok tá então tá o o percebido já é outro nível certo tá tá você já sabe que você tem um conflito com a pessoa tá você já sabe que você tem um conflito com a pessoa mas ok tá ali continua trabalhando tranquilo tá aí ele evolui o terceiro tá chama-se sentido e ali no sentido já desperta emoções nada não você percebe que ele está ok tá ali né outro não é nada tá né nada então latente não é nada o percebido o que ele tá ali e o sentido de emoções que que emoções é eu não tá manifestando ele tá por aqui a boca no dia no consciente e por não gostei mas na sua você é profissa entendeu e o manifesto bota para fora tá aí você já entra em rota de colisão ali já todo mundo já sabe que ele existe a gente entendeu então é um manifesto e é pode chegar até via de fato é bacana entenderam então é 20 minutos um dia de estudos você tem que saber esses quatro o ok tá o sentido emoções e gera emoções né e não que sai para fora o manifesto bota para fora tá certo beleza tá ok aí gente beleza e estudar para com botamos para fora bota para fora e se botar para fora só porrada não entendeu é uma resposta risco entendeu uma discussãozinha tal tal beleza tá aí o seguinte concurso você tem que usar estratégia gente e eu vou falar uma coisa aqui eu quero que vocês interpretem gente o conflito ele é necessário o conflito gente eu vou falar para vocês e ele vai acontecer concorda comigo não tem jeito porque o ser humano é um cara complexo o ser humano é um cara sentimental então é muito fácil não é muito fácil gente então seguinte na prova ele falar o seguinte a organização deve evitar conflitos errado porque organização que evita conflitos é uma organização falsa ela é uma organização que ela não vai crescer porque o conflito ele é desejado beleza mas tudo bem professor então você vai fazer guerra entre se não agora ele tem que ser gerenciado ele tem que ser administrado quando o pessoal começa começa a ser manifesto começa a gerar emoções nós temos que fazer as intervenções nós temos que fazer as intervenções colocar as pessoas para conversar fazer mandar para o psicólogo mandar tem que fazer alguma coisa então tem que ser gerenciado tá conflito ele existe existe tem como evitar difícil tá então ele é desejado tá com conflito gente já criou muitas coisas cara o conflito entendeu o conflito vai gerar muitas coisas então tem essa de não querer e tem que ser o que que ser administrado beleza bora b tá certo letra b e vamos lá não é declarado e não há uma clara consciência de sua existência tá ele tá lá né não é declarado não há uma clara consciência tá tá lá beleza e tá lá né Ambas as partes são atingidas à emoção de forma consciente. Então, um já tem um sentimento com o outro, entendeu? Mas um já não gosta do outro, gente. Mas não foi para o quebra-pau ainda, né? Então, aqui é o dois. Quatro. Já atingiu ambas as partes, já é percebido por terceiros. E pode interferir na dinâmica da organização. Então, esse aqui é o manifesto. Vocês perceberam que o conflito, gente, ele tem estágios. Então, esses estágios que vai cair na prova. Já atingiu, é útil. Os envolvidos constatam racionalmente a existência, embora não haja manifestações abertas. Então, o que é isso aqui? É o percebido. Está ali e tal, né? Beleza. Gabarito, letra B. Outra. Outra questão aqui. Essa eu vou ler com vocês aqui. Essa eu vou ler com vocês aqui. Pouco conflito cria estagnação. Muito conflito cria rupturas e brigas internas. Assinale a alternativa que condiz com a afirmativa sobre a administração de conflitos dentro das organizações. Aquilo que eu falei. Você tem que administrar o conflito. Não é que... Letra A. A solução de conflitos é a capacidade de criar um ambiente harmônico em que é estimulada a resolução das diferenças para evitar confrontos. Falso, né? Falso, né? Letra B. A administração de conflitos é a capacidade de manutenção de um nível ótimo. Olha, a administração do conflito é a capacidade de manutenção de um nível ótimo, utilizando técnicas de resolução e estimulação. Sim. Isso que é a administração de conflitos, né? Então, o que acontece? Temos várias formas, né? Às vezes, quando você já percebe que está gerando conflito, você tem que já... Quando está no manifesto, né? Aí você já tem que agir. Aí tem várias técnicas para você fazer isso que a administração disponibiliza, né? Então, gabarito, letra B de bola. Vamos para C. A administração de conflitos é a habilidade de assegurar um nível ótimo, garantindo um ambiente em que os pontos de vistas diferentes não existam. Não, não tem nada... O nível ótimo não é você apresentar, esconder as diferenças. Tem que ter as diferenças. A solução de conflitos deve garantir um ambiente harmônico com a utilização das técnicas que assegurem a uniformidade dos participantes. Não tem nada a ver, gente, com o ambiente harmônico. Ele tem que ser gerenciado, tá? O conflito, gente, ó... Pouco conflito gera estagnação. Muito conflito, roupo duras e brigas internas. Tá? Então, você tem um limiar ali para você poder administrar esse caído. Então, gabarito, letra B de bola, né? Aí, com vocês. Farpas. Já foi para o pau, né? Concorda, gente? Então, pronto. Conflito é isso. Tá? Então, conflito, você tem que saber esses estágios. Beleza. Tá? Agora, a gente vai para o trabalho de equipe. Tá? Trabalho de equipe. Trabalho de equipe é aquele trabalho, né? Gente, que um cara sozinho não consegue fazer. A gente explicou isso para vocês, né? Então, o trabalho de equipe, a gente visualiza o quê? Um resultado coletivo. Beleza. A gente vai fazer uma questão agora, né? Eu não abordei diretamente esse assunto, mas dá para você interpretar os fatos, né? Tá certo? Então, o que diz a questão? A questão diz o seguinte, ó. Olha só, né? Olha as respostas aqui, gente. Ócio social. Pensamento de grupo. Conflito interpessoal. Tabu cultural. Tá? Olha a resposta. Ócio social. Pensamento de grupo. Conflito interpessoal. E tabu cultural. Ou seja, este comando aqui retrata um desses conceitos aqui. Então, vamos lá. O que é que ele está dizendo? Que aqui, um desses caras aqui é negativo, que atrapalha o trabalho em equipe, né? Agora vem. Onde um indivíduo, mais ou menos consciente, deixa que parte do seu trabalho pessoal seja realizada por outro, ou diminui seu esforço. O que é possível, tirando proveito do anonimato. Anonimato, proporcionado pelo grupo. Geralmente, quando as contribuições pessoais não percebem ser identificadas. É a? O ócio social. Cara, esse é o termo de administração, trabalho de equipe. Esse cara atrapalha a equipe. O que é o ócio social? Gente, o trabalho em equipe é aquele cara preguiçoso, que sempre deixa um trabalho para o outro cara fazer, como tem que ser feito o trabalho, os colegas acabam fazendo por ele. No linguajar popular do Cuiabana, é o famoso folgado. Ócio é o seguinte, ócio é sem fazer nada. O cara que quer ficar só na rede, né? Ocioso. Entendeu? Esse é o ócio. Então, ócio social. Entenderam o ócio social, gente? O ócio social prejudica o trabalho em equipe? Perjudica. Não, mas aí dá para interpretar, né? Essa questão me surpreendi, cara, com ela aí. Na verdade, ele é 2020, não é 2021. Mas dá para matar, gente. Olha aqui, vem comigo. Onde o indivíduo mais ou menos consciente deixa parte do seu trabalho pessoal seja realizado por outro. Olha aqui, gente. Mais ou menos consciente. Não é 100% de propósito. Já é da natureza do cara, entendeu? Deixar para amanhã, essas coisas. Aí, ó, pensamento de grupo. Conflito interpessoal. Pode ter sido. O pessoal aí podia até marcar isso aqui, né? Tabu cultural. Entendeu? É, dá para tirar o X. Então, ócio social. Então, ócio social, ela é o quê? Aquilo que vem prejudicar o trabalho em equipe, tá? Ok? Eu trouxe aqui um... O ócio social é o folgado social, né? Também é sinônimo, né? Tá? Então, o cara no serviço. É o cara de teoria X, né? Mas ele pode trabalhar como ócio social e também fazer o que você quer falar? Pode. Ó, eu falei o quê? Eu falei ócio social ou folgado, né? Social, né? Baiano, eu não conhecia o Baiano, né? Bora, ó. Trabalho em equipe. Gente, isso aqui é para vocês, hein? Eu sou mais para cair uma questão nesse padrão de vocês do que no outro. Qual que é essa questão que ele quer avaliar? Ele quer avaliar se você sabe realmente o que é um trabalho de equipe. Então, vamos lá. Obrigado. 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 Tem exame de vista? Não tem, né? Não tem. É porque é muito texto, né? É muito texto. Gente, olha aqui Gente, sem ler o comando Trabalha em equipe individualmente Trabalha em equipe, os objetivos são individuais Entendeu? Sem muita... Entendeu? Isso aqui colocaram no grupo Quem tiver a curtividade de enxergar O seu naio, o recurso do celularzinho Vamos ler essa questão aqui Vamos lá Considere a situação João, José e Maria trabalham no mesmo departamento E são responsáveis por receber, protocolizar e entregar Todos os documentos que chegam João recebe e registra Maria separa por assunto e é responsável Assunto e é responsável E José entrega ao destinatário Estabeleceram uma meta Uma meta Como meta Integrar Entregar No mesmo dia Tudo que se recebesse até 16 horas O que tem sido cumprido E bastante elogiado pelo gerente Aí vamos lá Falar uma coisa pra vocês Qual que é o principal, gente Qual que é o principal Elemento do trabalho em equipe É a coletividade, não é isso? Gente, se um daqueles caras ali falhar Eles vão ter o resultado coletivo? Não, porque é uma sincronia, não é isso? Um recebe, outro separa Outro entrega, não é isso? Então ali é uma equipe Tem um resultado coletivo É o somatório de tarefas individuais E eles estão o que? Comprometidos Ali é grupo ou é equipe? Equipe Ele tá conseguindo um resultado? Tá sendo até elogiado Aí vem Sobre grupos e equipes Pronto Tá? Grupos e equipes Grupo é o que? Um monte de gente ali individualmente Equipe não Tem que ter um elemento o que? De resultado coletivo De trabalho Assim assinar a alternativa correta A João, José e Maria Formam um grupo de trabalho Tá certo? Não, formam uma equipe Tá bom, vamos lá, né? Pois apesar de executá-lo No mesmo departamento Cada um responde apenas Pela sua parte ao gerente Tá? Não Tendo autonomia para fazê-lo De seu modo Não, ali tá bem divididas as tarefas Não tá? Os objetivos são individuais O que é indispensável para uma equipe Não, parou Essa tá baba, né? Tá errada Vários elementos de erro B João, José e Maria São colegas de trabalho Colegas de trabalho, né? Aí ele já coloca no comando Grupos e equipes, né? Mas não significa que tenham Que dá satisfação do trabalho aos outros Um aos outros, né? O que importa é que cada um Individualmente cumpre o seu papel E por isso são considerados uma equipe Negativo Eles firmaram um compromisso aqui Que até 16 horas Tudo que chegasse ele ia matar no mesmo dia Tá? C João, José e Maria formam uma equipe Cujas características são visíveis Ações e as ações interdependentes Interdependentes Cada um faz o seu E coordenadas Tá? Cada um tem o seu papel específico Determinado E tem o mesmo objetivo Trabalho em equipe Tá? Vai cair, é assim que vai cair mais ou menos Gente Tá? Desse padrão aqui Tá? Desse padrão João, José e Maria São uma equipe Pois trabalham no mesmo departamento Gente, o fato de trabalhar no mesmo departamento É uma equipe? Não, né? E São coordenados pelo mesmo gerente E embora divida algumas tarefas Os objetivos são individuais Não Qual que é o resultado aqui, gente? Coletivo desejado? Entregar Tudo que chegar até as 16 Até as 16 horas, né? Tudo que chegar às 16 horas Vamos dar conta ali Então gabarito, letra C Beleza? Aí Teoria X e teoria Y, né? Acabamos de estudar hoje, né? Vamos fazer essa questão aqui, ó Vamos lá É Ideias Como a do processo decisório participativo As tarefas desafiadoras E muita responsabilidade Bem como um bom relacionamento de grupo Podem maximizar a motivação dos funcionários Essas ideias são consoantes com a Teoria Y Viu como o lixo ajuda, gente? Então o lixo ajuda pra caramba, né? Ó Liderança autocrática Manda quem pode obedece que ele tem juízo Liderança coercitiva É muito próxima aqui da autocrática, né? É só na cobrança Então gabarito, letra B de bola Eu não vou ler essa teoria Porque a gente acabou de ler essa teoria Tá? Eu vou só repetir A gente fez a teoria aqui, né? X e Y, né? Ok Vamos lá Outra Tá? A liderança segunda Douglas McGregor Não é apenas um atributo da pessoa Mas um processo social complexo Tá? Quais os componentes presentes no complexo processo social da liderança apontado por McGregor? Tá? Então McGregor, a teoria X e a teoria Y, né? Olha só o que ele pergunta Quais são os componentes presentes no complexo Os componentes, né? Então letra A As pessoas a serem lideradas Carisma do líder Poder de persuasão Poder de persuasão Interesse ou ideologia Tem alguma coisa a ver com a teoria dele? Não tem nada a ver Pessoas a serem lideradas Carisma do líder Poder de persuasão, né? O que é persuasão? Já expliquei o que é aquele pato de convencer as pessoas, né? Então tá errado Letra B Comprometimento, regularidade, proatividade, obediência Não Lembra do X e do Y Não tem nada a ver C Motivação Iniciativa, recompensa, reconhecimento social Motivações dos liderados Tarefa, omissão, líder, conjuntura Dentro da qual ocorre a relação entre líder e os liderados Muito difícil essa questão, né? É, do bem e do mal, né? Letra D Ó, essa questão aqui Gente, que eu peguei todas as questões, entendeu? Aí A e a B Vocês entendem que tem nada a ver? Gente Iniciativa, recompensa, reconhecimento social Motivações dos liderados Qual que é o motivo da teoria X? O cara só quer recompensa É Da teoria Y Não, não Ele quer satisfação Ele quer o resultado Tarefa, omissão Líder de conjuntura Dentro da qual ocorre a relação entre líder e liderados Exatamente isso Então o que acontece? Líder e liderados Ó, aqui que eu acertei Se o grupo tem padrão X Eu tenho que ser um líder X, não é isso? Se o grupo tem um padrão Y Eu tenho que ter o quê? Um padrão de comportamento Y Que eu não posso fazer e inverter Tá, mas essa é muito Essa não vai cair nesse nível É muito difícil, não é? Ok? Bora Outra Terminando aqui, gente Essa parte aqui, né? Teoria de dois fatores De Heisberg Então nós temos fatores inferiores e fatores superiores Tá Fatores inferiores é chamado de quê? Higiênicos E fatores superiores são fatores motivacionais Os superiores que motivam Tá Que motiva, né? Vamos lá Dentre as teorias da motivação Frederic Heisberg construiu Uma teoria de conteúdo Para procurar explicar Quais os fatores que motivam as pessoas Ele desenvolveu Seus estudos de modo a interpretar como ambiente de trabalho E o próprio trabalho interagem para produzir motivação Identificou os fatores motivacionais intrínsecos e os higiênicos Ou extrínsecos, os externos, né? Os extrínsecos, né? Olha aqui, ó Os externos, né? Tá Intrínsecos é Internos, né? Motivacionais Intrínsecos Esse aqui são os superiores Tá Ou seja Intrínsecos é interno O que ele fala? Cara É você que tem que se motivar de verdade, cara Não é um fator externo que vai trazer motivação para você Você que tem que querer Querer e querer de verdade Aí nós temos higiênicos ou extrínsecos Então esse cara aqui, ele é superior Higiênicos ou extrínsecos são os inferiores Esses aqui Aí vamos lá Questão de concurso Eu vou fazer para vocês errarem Salário motiva Um contra-cheque de 30 pau Por mês motiva É tentador, né, cara? Só que para a teoria Salário é um fator Externo Não é? Externo Então para salário é um fator higiênico Tá Então o salário Faz essa teoria aqui O salário é o seguinte O bom salário não traz motivação Um bom salário evita insatisfação De novo Um bom salário não motiva Um bom salário evita insatisfação Faz sentido, gente? Faz sentido? Então ele é Então colocando logo na ferida Que é o salário que o cara pode estar querendo cobrar E eu particularmente eu entendo isso, cara, entendeu? Entendo isso, cara Entendo isso Fechou aqui? Vamos lá Vamos continuar aqui Heisberg afirma que a motivação Para o trabalho é diferente Da satisfação São dimensões independentes Qual o nome dessa teoria? Dois fatores, cara Se ele não colocasse Friedrich Heisberg Aqui você vai ter que saber esses nomes, viu? Não tem jeito Dá para entender, né? Fatores motivacionais, higiênicos, né? Aí Agora vamos aí para Maslow Tá? Para Maslow Última questão, cara De acordo com a teoria da hierarquia das necessidades Hierarquia Você tem que ir um passinho a passinho As necessidades relacionadas a afeição Aceitação Amizade E o sentimento de pertencer a um grupo Ele está o quê? Ele quer um cara Ele quer gente, não é isso? Então é o quê? Social Também questão potencial Esse cara aqui Não tem como errar, tem gente Beleza? Vamos para nosso último slide O meu mouse sumiu Apareceu Ó, queria fazer um convite para vocês Tá? Quem vai fazer PJC? Ó, quem for fazer PJC Domingo eu vou dar um aulão aqui especial Tá? É sobre o estatuto Da PJC E eu vou abordar o assunto PAD Que é o procedimento administrativo disciplinar Então quem quiser vir Tá convidado, viu? Só que aí é o seguinte Eu vou começar 8 horas E aí eu combinei com o pessoal Que eu vou até terminar Se eu terminar 10h30, 10h30 a gente encerra Se eu terminar 11h30, 11h30 a gente encerra Fechado, gente? Tá? Então quem quiser vir aí Domingão aí Para assistir essa aula Civil Tá? Ó, ao longo da PM Quem que já matriculou? 1, 2 Opa Vou matricular lá Vai ter, tá confirmado, viu? Olha, eu não sei que hoje Hoje, hoje de manhã Eu tive uma notícia ruim, entendeu? Aí eu fui para casa Para me dar uma Aí eu não mexi com isso Mas eu Mas vai estar confirmado Vocês vão ter aula do aulão Hã? Eu acho que essa aí é a versão anterior Esse calendário seu aí Amanhã você tem aula, não tem? Tem aula de que amanhã? A tarde, né? Essa é a aula, hein? Eu vou ver certinho aí Porque como eu falei Quem cuida do calendário Não sou eu É o Manuel Entendeu? Então ele Que eu acho que vai ser Bruno Marciel É, e domingo é o seguinte Domingo é para bombeiro Você vai fazer bombeiro? Entendeu? Não, mas é o seguinte Deixa eu explicar para vocês Domingo é para o bombeiro Entendeu? Domingo é para bombeiro Não, mas domingo é para bombeiro Tá? Porque o que acontece? Não sei por que o bombeiro Ele Foi diferente o programa Foi mais difícil Mas foi mais difícil a prova Beleza? Vamos lá Foi bom esse bate-papo aí Comportamento Comportamento, cara Liga o horzinho para nós, hein, Ben Gente, comportamento Comportamento, meu Comportamento é a coisa mais difícil de mudar O que eu disse para vocês aqui O cara é filho da mãe em casa Não sei ver se ele vai ser o quê? Outro filho da mãe Concorda comigo? Quando eu fazia O curso de administração na FMT Lá na década de 90 Eu tinha uns cortinhos L verde Gostava dele Eu acho que foi o único carro Que eu tive sentimento na minha vida E ele só vivia sujinho, cara Todo esfoladinho, entendeu? Aí eu falava o seguinte O dia que eu tiver um carro novo Eu vou mudar De lá para cá Eu já tive quantos carros E o meu comportamento continuou o mesmo Comportamento Então, atenção Comportamento muda, gente Ah, mais ou menos, né? Então, comportamento muda, gente? Comportamento muda Mas ele é muito difícil Tá? Então, assim Comportamento muda Mas ele é muito difícil Beleza? Aí vem esse cara aqui Chamado Kurt Lennie Tá? Esse Kurt Lennie aí Só para você ter uma ideia Da potência desse cara aí Ele que escreveu Os estilos de liderança Autocrática Democrática E liberal Então, um cara conhecedor Você vê, ó O cara morreu em 47 E a teoria dele Tá aí Beleza? Então, o que que acontece? Eu vou explicar para vocês aqui Depois a gente vai para a teoria Então, ele Como é que vai estar na prova, cara? Vai estar O FMT gosta de figura Vai estar assim Entendeu? Vai estar assim, ó Uma montanha Tá vendo? Assim, ó Ó Tá vendo? Vai estar uma montanha assim Aí o cara O cara A pessoa não entende isso, né? Então, o que que ele fala? O comportamento Pensa comigo O comportamento, cara O cara vai mudar Você tá lá Você tem um comportamento Então, ele tá Você pensa em uma montanha Em uma geleira Ele tá congelado Ele tá ali Então, você repete Aquele comportamento Várias vezes Só que esse comportamento Que você repete várias vezes Você leva a cacetada Várias vezes Cada cacetada Você vai doendo Aí você chega um dia Você fala Chega, não quero mais sofrer Eu quero mudar Aí quando ele fala Ó Eu quero mudar Ele muda de um dia pro outro O que que acontece? Ele vai descongelar Por que que você congela um comportamento? Pra você se proteger do mundo Pra você ter um padrão O ser humano gosta de ter padrões Padrões comportamentais Padrões de consumo Então, o que que o cara faz? Eu quero mudar Aí eu tenho que descongelar Eu descongelo Aí Eu passo pro processo de mudança Eu passo a adotar vários hábitos Diferentes daqueles que eu tinha No comportamento anterior E vai no processo Aí você fala assim Pô, cara Tô feliz Tô feliz Assim que eu quero ser Aí quando você define Assim que eu quero ser O que que você faz? Você congela esse novo comportamento Que você adquiriu Entenderam, gente? Então, processo de mudança De comportamento Três passos Descongelamento Você recebe a mudança E depois você congela O novo comportamento Certinho? Fácil? Pronto Tá aí Tem como então Então o cara que chega assim E fala Pô, vou mudar de hoje pra amanhã Não muda Não muda Ele não muda Tem que descongelar Entendeu? Mudar E depois congelar novamente É só assim que você muda as pessoas É um processo difícil Primeiro o cara tem que querer mudar Então vamos lá É um dos primeiros psicólogos A estudarem As organizações Explica que os padrões De comportamento São decorrentes As interações E as influências Que o indivíduo Estabelece no meio Então, ó Os padrões de comportamento São decorrentes Das interações E das influências Que o indivíduo Estabelece com o meio Então o meio Que você vive Gente, vai com certeza Moldar os seus comportamentos Ou comportamentos positivos Ou comportamentos negativos Por quê? Porque o ser humano Ele é um ser complexo Ele é um ser sociável E ele é um ser influenciável Ao mesmo tempo Que ele influencia Ele também é influenciável Essa teoria Explica Como cada indivíduo Sintetiza De forma diferente As vivências Com o meio Ao longo da vida Ao longo da sua vida Assim, cada pessoa Cada ser humano Possui uma dinâmica Interna Própria Portanto, interpreta E percebe As coisas As pessoas As situações De forma particular Aí ele mata aqui Tá aqui Pronto Processo de mudança Presta atenção Mas quer mudar na sua vida Não é de um dia para o outro Você tem que descongelar Aceitar A querer a mudança Identificar o comportamento Que você quer eliminar Da sua vida Muda Cheguei no padrão E aí você recongela Por que você tem que recongelar? Para você se blindar Da mudança Gente, esse negócio De mudança aqui Gente 99% das pessoas São aversas A isso aí Não gostam Às vezes ele até fala Que não sei o que Eu estou pronto para mudança Não, porque mudança É um processo Para mudar é assim Não tem outro jeito Tá? Então descongela Muda Aí o FMT Vai colocar uma figurinha Dá uma montanhazinha Então essa aqui É a montanha do comportamento Aquela geleira Grandona Bonitona Lá Certo? Então as pessoas Estão prontas Para adquirir Novo comportamento Então tem que descongelar São reconhecidos Os pontos fracos Do comportamento atual A ineficácia De procedimentos As pessoas Se tornam prontas Para uma nova forma De fazer as coisas Tá? Então aqui Ela está pronta Para mudar Já mudou? Não Ela está se preparando E aí professor? Aí Ela vai Ter as atitudes Do novo comportamento Processo de mudança Começa a existir Quando as pessoas Passam a assimilar Os novos comportamentos Ele começa a praticar Ele elimina Aquelas coisas Da vida dele Assume novos procedimentos Na esperança De que novos padrões De comportamento Tragam mais efetividade Então aqui Ele passa a ter Novos padrões De comportamento E aí professor? Aí ele vai Para o próximo passo Que é o que? O recongelamento Aqui ele descongelou Ele mudou E agora ele vai Para o congelamento Novamente Quando as pessoas Assumem o novo padrão De comportamento Como parte delas Há conforto Para o desempenho Dos novos procedimentos E esta nova forma De agir Passa a ser normal Se houver recompensas Pelo novo desempenho Estas são instrumentais Para o novo comportamento Então está aí Então esse é o processo De mudança que existe Então é um processo longo Então essa aqui é a teoria Que pode cair na prova De vocês Fechou? Então Parte de teoria De administração É isso Último ponto Tá? Último ponto Chama-se assédio moral Tá? Assédio moral Ele é até um ponto Do direito Não é muito Nenhum ponto Da administração Beleza? Então vamos lá Assédio moral Assédio moral Né? Muito comum Uma questão Assédio moral Cara Como que pode cair isso na prova? O examinador Quer que você identifique Uma situação de assédio moral Depois eu passo para o escritinho Comigo aqui Tá? O cara Foi lá O chefe Né? Primeira coisa Normalmente Tem que ter o que? Uma relação De hierarquia Normalmente Beleza? Normalmente Então o cara chega lá Ele vai lá E dá um Vai ridicularizar a pessoa Com Tinha outras pessoas Na reunião É um assédio moral? Exatamente Fato isolado Não é caracterizado Assédio moral Por nosso ordenamento jurídico Isso chamou atenção Na reunião Só foi uma vez Entendeu? Uma vez só Não é assédio moral Entenderam gente? Agora Toda vez que o cara Encontra Ele vai lá Faz aquela piadinha No cara Ele vai lá Faz um terrorzinho Nele Aí é o que? Aí é assédio moral Entenderam gente? Vou dar um exemplo Que aconteceu comigo Tá? Não sei se vocês sabem Mas eu faço curso De matemática Na UFMT E aí Tinha um professor lá Que cara Ele só falava Da prova Aí um dia eu falei Professor Eu nunca vi um professor Estar mais preocupado Com a prova Do que com o aluno Falei pra ele Já dei um Não foi um Aí ele começou A falar Que Ah eu tenho um meta Na primeira prova Dois terços dos alunos Desistem Cara Rodou Não rodou? Assédio moral A relação de hierarquia Aluno Professor Ainda mais Uma instituição pública Estatuto do Servidor Público 8.112 Entendeu? Fiz uma representação Cara Ministério Público Federal Pum 20 páginas Online Gravado Em vídeo Constitui prova Contra ele mesmo Aí eu até pensei Pô cara Eu venho de duas faculdades Eu venho de administração E venho do direito Sou advogado Os caras lá Não constituem prova Contra eles Fiquei assim Cara Mas como? Um vídeo Gravado Atenção Viu gente Então isso é assédio moral Tá? Não Não Ele falou várias vezes Várias vezes Várias vezes Várias vezes Tanto é que Tanto é que Foram 14 páginas De fundamentação Não vou entrar no negócio Para perder Eu vou entrar para Entendeu? Então aí Tá Efetivo Mas isso vai Demorar anos Quanto mais tempo Pior para ele Vai ter que contratar Advogado Vai ter que ter Defesa técnica Ele que vai ter que Constituir as provas Contrárias Não precisa de testemunha E infelizmente O que que acontece Quando a gente Estuda Cara A gente prepara um curso Como esse Para vocês Focado no cargo Eu fico pensando Na corporação Cara PM PJC PM Mais ainda Todos os servidores Ali Todos os Membros da corporação Eles estão sujeitos A hierarquia e disciplina De forma extrema Então A hierarquia e disciplina De forma extrema A gente Ela está muito próxima A questão do assédio moral Até de forma Involuntária Isso acontece Então eu enxergo isso Então eu estou fazendo a prova Eu me coloco no lugar Do examinador Cara Eu vou fazer uma questão Então vamos lá O assédio moral No trabalho Não é um fenômeno Novo Pode dizer Tão antigo Quanto o trabalho A partir do século XVI O poder do capital Surge como relação social De opressão E dominação A serviço da Exploração Exploração E acumulação De riquezas O poder do capital E a sua história Dialética Com o trabalho Construiu-se A partir da opressão Exploração E dominação social Então o assédio moral Está nesse Nesse contexto Lá do século XVI Então o assédio moral Há um desequilíbrio A existência De um desequilíbrio O que é o desequilíbrio? Quando Ele sai Da razão Do homem médio Daquilo que é razoável Daquilo que é proporcional Já na origem Da relação Do capital E trabalho E na medida Em que Esta relação Se dar A partir da submissão Do mais fraco Trabalhador E o mais forte O capital Então o que acontece? Assédio moral Há um desequilíbrio Nas relações Chefia Hierarquia Há uma relação De subordinação O trabalhador Está sob ordem Do empregador O assédio Está estritamente Ligado A ofensa Dignidade Da pessoa humana De novo O assédio Está ligado A ofensa Dignidade Da pessoa humana É um desvio Do exercício Do poder De direção O que é isso? O cara Extrapola Os seus poderes Que ali São atribuídos Então isso aí É o assédio Moral De forma Bem resumida As relações De trabalho São nitidamente De poder Há alguém Que manda O empregador E alguém Que obedece O empregado Que é assim Que é considerado Pelo direito Porque está Sob ordem Presta o serviço Na condição De subordinado Essa é a etimologia Da palavra Subordinado Alguém Está sob ordem Então o que acontece? Na relação De emprego Um dos itens Fundamentais Que caracteriza A relação Trabalhista É a subordinação Na polícia Cara Hierarquia E disciplina Não tem jeito Então você está Sempre sob subordinação Você pega aqui Quem que é o comandante Geral E o comandante Da tropa Não é isso? Só que o comandante Geral Quem está acima dele? O GOV O GOV Que nomeia o cara O GOV É o comandante Das forças Sempre tem alguém Então é o que? Hierarquia O assédio está Estritamente ligado A ofensa Da dignidade humana E é um desvio Do poder O que é o assédio Moral No trabalho? Vamos lá No trabalho É a exposição Dos trabalhadores E trabalhadores Às situações Humilhantes E constrangedoras Situações Humilhantes Constrangedoras Repetitivas E prolongadas Durante a jornada De trabalho E no exercício De suas funções Sendo mais comuns Em relações Hierárquicas Autoritárias E assimétricas Ou seja Desproporcional Entendeu? O cara tem muito poder Outro tem pouco poder Em que Predominam Condutas Negativas Relações Desumanas E a éticas De longa duração Ou de um ou mais Chefes Dirigida a um ou mais Subordinados Desestabilizando A relação Da vítima Com o ambiente De trabalho E a organização Forçando-o A desistir Do emprego Ou daquele ambiente Ele quer O que é desistir Daquele ambiente? Ele quer uma remoção Ele quer para outro lugar Então de novo Cara Assédio Assédio Repetitivas Prolongadas Durante a jornada De trabalho Mais comum Entre hierarquias Condutas negativas Você está sempre Reprimindo O cara Está certo? Tem que É claro Que tem que ser Dentro de um padrão Certo? Principalmente Na exposição Das pessoas Passa a ser o que? Desumana Caracteriza-se Pela Degradação Deliberada Das condições Do trabalho Em que prevalecem Atitudes E condutas Negativas Dos chefes Em relações Subordinadas Constituindo Uma experiência Subjetiva Que acarreta Prejuízos Práticos Emocionais Para o trabalhador E para a organização Tá? Professor Tal situação Na minha opinião Gerou O assédio moral Só que O cara Envolvido Ele Encarou Aquilo Como naturalidade Não Produziu Emoção Não Produziu Emoção Para ele É assédio moral? Não Entendeu? E outra coisa O assédio moral Gente É individualizado Tá? Eu não posso Chegar e falar Foi para você Não Você que tem que Sentir como vítima Beleza? Facinho Tranquilo Não tem erro Esse assunto A vítima escolhida É isolada Do grupo Sem explicações Passando a ser Hostilizada Ridicularizada Inferiorizada Culpalizada Desacreditada Diante dos pares Essa questão De desacreditada O cara vai Fazer errado Vai ter que refazer Entendeu? Ele não Então Isso aí Tudo vai gerando Que é o assédio O assédio moral Estes Por medo Do desemprego Por vergonha De serem também Humilhados Associados Ao estímulo Constante Da competitividade Rompe os laços Afetivos Com a vítima E frequentemente Reproduzem Reatualizam Ações E atos Do agressor No ambiente Do trabalho Instaurado O pacto Da tolerância E do silêncio Olha aí O pacto Da tolerância E do silêncio Coletivo Enquanto A vítima Vai Gradativamente Se desestabilizando E fragilizando Perdendo A sua autoestima Pergunta top Do assédio moral Equipe de vendas Todo mundo Harmonia Beleza Grito de guerra Aí o seguinte É uma tradição Do setor Que todo Último Dia do mês Apresenta O resultado Beleza Aquele cara Que não Cumpre meta A meta mínima E tem que fazer Uma dancinha Ridícula Vocês entenderam Gente Aí você está Colocando o cara Que é uma situação Deixatória Você não xingou ele Nada Não agrediu Mas o que? É a situação Isso já deu aí No TRT Então isso aí É uma forma Do assédio Moral É melhor Que a dancinha Com certeza Vendas Olha Troféu tartaruga Tartaruga é lenta Devagar Eu trabalhei Eu tive uma experiência Profissional Muito Muito importante Para a minha vida Que eu trabalhei No antigo Supermercado modelo Acho que todos Lembram dele Então assim Tem coisas boas E coisas ruins Como tudo na vida Eu era assessor De planejamento Do presidente Cara Se eu ter vir Magalhães Aprendi muito Com esse cara Eu era assessor De planejamento Eu cuidava das metas E tinha um gerente Cara O cara Todas as instruções Ele era top Ele estava no primeiro lugar Ele estudava Ele fazia todas as tarefas Tudo Mas nunca batia Porcaria da meta Ninguém entendia A gente não entendia Entendeu Como que um cara Daquele Aí foi Cara Eu vou lá Eu vou lá Ficar uma semana Nessa loja A loja dele Era Cristo Rei Eu vou lá Fiquei uma semana Cara Gastando combustível Da porra Indo lá Entendeu Fiquei lá Uma semana Cara Não foi preciso O primeiro dia Eu descobri Chegar na sala dele A sala de gerente De supermercado É pequenininha Não tem espaço O cara Com um pôster Gigantesco Adivinha Quem que era O ídolo dele Da Fórmula 1 Rubinho Barrichello É o cara Que sempre chega Em segundo O cara Que nunca vence O cara Que nunca bate As metas Então o que acontece Ele tinha um bloqueio Entendeu Certo Mas Não tem nada a ver Com a série moral Mas a questão Das metas Aqui É uma história Interessante Cara Bateu Falei Pô cara Por que você Não põe o cena Aqui Cara Já morreu Mas olha Então é o seguinte A série moral A banca pode ser A banca é inteligente Não vamos subestimar a banca Então não é só Na grosseria É no ridículo É um troféu Tá certo Tá certo Uma forma de você Fazer com que a pessoa Se afaste dos outros Tá Normalmente O assédio moral É de cima pra baixo Não é isso Mas pode ter assédio moral A gente vai ver Que tipo de assédio moral Eu vou mostrar pra vocês aqui Outras formas Tá Vamos lá Resumo Questão de prova Repetição sistemática Fato isolado Não é Intencionalidade Forçar o outro A abrir mão Do emprego Ou mudar de ambiente Ou seja O cara quer O cara não quer você No seu setor Ele vai Minando você Minando Minando Até ele conseguir O objetivo dele Direcionalidade Ou seja Uma pessoa escolhida Como bode expiatório Temporalidade Durante o jornal de trabalho Por dias e meses Repetição Tá ali Degradação Deliberada Nas condições De trabalho O que é degradação O cara começa A precarizar Por exemplo Nunca o ar condicionado Da sala dele Está funcionando Já deu assédio moral De novo Tá Então o ar condicionado É o ambiente de trabalho Só o ar condicionado Da sala do sujeito Que nunca Tem a manutenção De forma Isso aí gera Gera Você está colocando O cara Em uma situação De degradantes Você não dá API Para o cara Entendeu Tá Uma vez só Tem que ser repetidas Olha a sutileza Para o cara Para o cara Poder elaborar A questão Entretanto Quer seja Um ato Ou a repetição Deste ato Devemos combater Firmemente Toda sorte De violência psicológica Causada por danos A saúde física e mental Não somente Aquele que é excluído Do mais de todo O coletivo Que testemunha Esses atos Ou seja Às vezes A pessoa não participa Disso Mas ele está vendo Então isso acaba Também Deixando a pessoa Em situação constrangedora Tá Beleza Formas de assédio De assédio O maior dele É o que? Vertical De cima Para baixo Onde tem a hierarquia Tá Mas aí você pode ser Pode ser o contrário Eu sou o professor aqui E os alunos Começam a fazer piadinha Começam a fazer grupos Entendeu? Aí é o que? De baixo para cima E ele pode ser horizontal Todos os Igual esse Do cara lá Ele sofria Assédio moral Porque ele nunca Conseguiu o resultado Então ele era sempre O Entendeu? Era sempre ele Todos os exemplos Era o cara Sabe quando a gente Pega Dá um exemplo O bode expiatório Sempre era ele Mas não era eu que fazia Quem fazia Era os próprios colegas dele Quando é os próprios colegas Que fazem A relação de hierarquia Qual que é a resposta aqui? Horizontal Tá Ou seja É amplo o assédio moral? É amplo o assédio moral Tá de cima para baixo De baixo para cima Horizontal Tá Vertical A mais comum Ó Vertical Descendente 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 de cima Para do maior Para o menor Dar-se-á por parte Do superior hierárquico Em relação A seus subordinados E se caracteriza Por relações autoritárias Desumanas Antiéticas Com predominância Aos demandos Manipulação Do medo O cara ficar Igual o cara O cara errou Nisso aí Reprovar dois terços Toda hora era prova Não sei o que Tal, tal, tal E o cara aplicou Uma prova Que eu estudei Para caramba E eu sou bom De matemática Cara Eu fiz a prova Cara Estudei Entre dois Aí eu chorei muito Foi para quatro Entendeu Mas Totalmente Desproporcional Ao cobrado Porque eu não estou lá Para nota Entendeu Estou lá Porque eu gosto Porque eu quero aprender Entendeu Não é É outro motivo E reprovar E ser aprovado Para mim Não tem muita diferença Eu quero Outras coisas Aqui Está vendo Medo Manipulação O cara ficar Te ameaçando Não sei o que O cara passa Uma meta Para você Sempre E não te dá Condições Para você Cumprir a meta Você é de moral Se você passa Uma meta Você tem que Passar os meios Necessários Para o cara Atingir as metas Competitividade Tartaruga Dancinha ridícula Exigência Desenfreada Pela produtividade Exigência Desenfreada Da produtividade O cara Está no horário Do cafezinho Vai lá O cara Pentelhar ele Todo dia É amplo Agora Tudo isso Por quê? Porque sai Do homem médio Do bom senso Do juízo de valor Vertical ascendente Agora aqui De baixo Para cima Dá-se por parte De um ou mais Subordinados Em relação Superior hierárquico Comum Em caso De coordenadores Mais jovens Ou os mais novos Na organização Que os subordinados Entendeu? Então o cara É o gerente novo Chefe novo Diretor novo Aí só pega Os caras antigos De fábrica De empresa Aí os caras antigos Já começam a soltar As asinhas Também É uma manifestação Do assédio Moral Agora Horizontal Entre os colegas Entre os colegas Ocorre entre os próprios Colegas Tanto a nível Individual Horizontal Simples Quanto a nível Coletivo Horizontal Coletivo Tá O que é horizontal Coletivo É equipe A Contra equipe B Tá Gente Tem como a gente Prevenir isso Tem Tá Tem como a gente Prevenir isso aí Como é que a gente Faz isso aqui Você tem que ter Um controle gestor Sobre isso Qual que é o setor Da empresa Que cuida disso aí RH RH não Gestão de pessoas RH antigo Tá Gestão de pessoas Então lá Lá a gestão de pessoas Deve ter uma unidade Chamada de qualidade de vida No trabalho Então O que que acontece Às vezes Intervenções Por que que a empresa Primeiro A empresa vai Se a empresa não controlar isso Gente Ela vai responder muito o processo Além de responder muito o processo O que que acontece O clima organizacional Fica muito baixo Fica muito desestabilizado As pessoas não tem prazer De trabalhar Tá Isso a trabalho Trabalha em equipe Trabalha o relacionamento Interpessoal Então tem como gerenciar Tem como gerenciar Tá Então bem E qual que é o profissional Que cuida disso aí Gente Qual que é a formação Dele acadêmica Psicólogo Na PM Tem psicólogo Tem Lá na área de saúde Lá tem psicólogo Lá também Lá tem psicólogo Lá Pra cuidar dessas coisas aí Né Prevenção Constitui-se forma De prevenção Ao assédio Do ponto de vista institucional Criação De mecanismos Forma de controle Sobre o gestor Afim que ele Abstenha De Ou seja Vamos lá O que que acontece Quem mais Faz Pratica o assédio moral É o chefe Então tem que controlar Os atos do chefe Então uma forma De prevenção Você está sempre Criando o que Mecanismos de controle Do ato do chefe Na administração pública Estadual Ouvidoria Você não precisa Se identificar Você faz lá Do procedimento Determinar o trabalhador A realização De atribuições Estranhas Ou atividades Incompatíveis Com o cargo Que ocupa Ou que em condições De prazos inexequíveis Passa uma meta Passa uma tarefa O cara não tem prazo Prazo muito curto O cara é Para ser digitador Você coloca ele Para ser Para capinar Mas aí eu acho Certo também Designar O trabalhador Contratado Para funções técnicas Especializadas Que exigem treinamento E conhecimento específicos Para o exercício Das funções triviais Apropriar-se De crédito De ideias Propostas Projetos Ou qualquer outro Então o que acontece O cara teve uma ideia O chefe foi lá E tomou a ideia dele E comprou como fosse dele Mas se for uma vez Só pode Mas aí você vai Para outro crime Que é a propriedade intelectual É outro crime Criar situações De embaraços públicos Que envolvem hierarquia E último ponto da aula Também se consideram Ensejadoras De assédio moral As ações Gestos E palavras Que impliquem Desprezo Ignorância Humilhação O trabalhador Que isola Se os superiores Hierárquicos E outros Trabalhadores Sujeitando-os A receber Informações Atribuições Atribuições Efeitos físicos Efeitos físicos E mentais Adversos Vamos lá Deu uma ideia Do assédio moral? Tá Forma simples e eficaz De você evitar isso Ser um cara profissional E ser um cara ético Pronto Então no exercício Da profissão Ser ético E ser profissional Você elimina Tudo isso O cara lá No meu caso Ele foi contratado Para dar aula Não é verdade? Ou é para ficar Fazendo terrorismo De prova? Não é O dele é dar aula Pronto Ensinar A preocupação dele É saber Que as pessoas Aprendam Pessoal Alguma dúvida Alguma pergunta Tá Então é o seguinte Eu vou encerrar Que também estou Bastante cansado já Aí é o seguinte Gente Pode ter certeza Que de relações Interpessoais Eu montei esse módulo Para vocês Assim ó Por encomenda Para acertar Cinco questões Domingo Para quem vai fazer A prova da PJC Quem tiver um colega Quiser trazer aqui Pode estar convidado Também Vai ser sobre Procedimento administrativo Disciplinar Domingo Não vai ter aula